A primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, vai ser divulgada nesta terça-feira. Os selecionados devem fazer a matrícula na própria instituição de ensino em que vão estudar entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. Nesta seleção, foram ofertadas mais de 280 mil vagas gratuitas em cursos técnicos de instituições públicas e privadas e dos Serviços Nacionais de Aprendizagem do Sistema S. A segunda chamada vai ser divulgada na próxima semana, no dia 5 de agosto. Confira o resultado na página do SISUTEC na internet. De Brasília, Carolina Rocha.